Música Queremos te impedir, Senhor, meu poder Teu poder, só há um meio de vencer Teu poder, teu poder Teu poder, que vem lá do alto Teu poder, pra vencer o mal Teu poder, está nossa esperança Concede o teu poder Estamos tão cansados, Pai Teu poder, nos dá poder Teu poder, revive o nosso coração Teu poder, nos dá poder Teu poder, que vem lá do alto Teu poder, pra vencer o mal E teu poder, está nossa esperança Concede o teu poder Concede o teu poder Concede o teu poder Concede o teu poder Teu poder, que vem lá do alto No mundo ainda existem belezas Que alegram a vida Que alegram a vida e nos fazem sonhar Que alegram a vida Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano Gostaria de estar É onde fico É onde fico Junto aos pés Junto aos pés Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É ali onde há esperança Casalino ao sofredor Casalino ao sofredor É ali onde eu me encontro É ali onde eu me encontro Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador Sonhamos com casas Sonhamos com casas Que tenham conforto Talvez numa encosta Com resta pro mar Mas as maravilhas Não fazem sentido Se Cristo não está No primeiro lugar No primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Ao sentir a paz de Deus Eu posso estar Onde for Onde for Estou feliz Estou feliz Por encontrar O melhor 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 É aos pés do Salvador É ali onde há esperança Casalino ao sofredor É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Amém. A minha esperança está no Senhor, se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar, a minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar, a minha esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar, a minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar, a minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar, a minha esperança está no Senhor. 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 Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for As vezes eu temo que vou fracassar Pois eu sei que errei e continuo a errar Mas a minha luz parece extinguir-se Meu Deus me dá força pra prosseguir Não importa o quanto eu tente me esforçar Eu só posso vencer se ele me ajudar E quando percebo meu esforço é vão E o que devo fazer é segurar sua mão Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do teu amor Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do teu amor Eu quero brilhar por ti Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for 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 E sentar a mesa envolvendo por Tua glória Na presença do meu Senhor eu quero estar Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Eu só quero estar onde estás E viver em Tua presença Ver a Tua face e o adorar Junto a Ti eu quero estar Ó meu Deus, Tu és a força e canção E quando estou contigo Se sou fraco, Tu és forte Eu só quero estar onde estás Onde tudo é para sempre Leva-me para este lugar Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Sim, eu quero estar Quero estar contigo, ó Deus Eu quero estar contigo, ó Deus Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por Tuas promessas e tudo o que és Eu quero Te agradecer Te agradeço, ó Deus 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 Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrer Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço, ó Deus Jesus, Te agradeço, ó Deus Te agradeço, ó Deus Te agradeço, ó Deus Te agradeço, ó Deus Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, Te agradeço. Eu Te agradeço, Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor, Te agradeço. Obrigado.